Ou seja, quando é que estás a pensar a lançar o primeiro vídeo? A malta também já está naquela guarda. Eu já estava para lançar... Naquela data que tinhas dito. Sim, mas depois pensei noutras cenas, não, eu vou fazer uma cena muito mais à grande. Houve uns imprevistos, porque eu era para ir fazer sobrevivência num sítio sozinho, tudo muito mais fixo, até ir poder fazer fogueiras, que agora não posso fazer fogueiras. Mas... Isso teve muita stress, quase que ia preso, e caralho, vocês vão lá. Ok, isso é uma bottom nail. E fiz, mano, e fiz, e estourou. Mas ia, borrei-me todo, e tive mesmo que fazer, porque eu disse, não, foi com os vídeos que eu comecei, deixem-me ser com os vídeos, tipo, para acabar isto tudo, eu apago aquilo. Sim, sim. Pedi desculpas, mas, mano, porque até é um cigarro, tu não podes acender no verão, no meio da mata. És logo incendiário, mano. Ninguém te vai ver. Pô, mas eu gravei, a explicar como é que se fazia, sabe? E aí, cheguei lá, tinha assim um processo de crime, com prints, das minhas falas, de quem esteve comigo. Ah, ok, ok, eu sei o que isso é, mano. Sabes o que isso é? Sei. Tive que tirar aquelas fotos que têm a data de nascimento, que data era hoje, e não sei o quê. Mas, por acaso, até foi badafis, que eu dei-me bem com o agente, ele tratou-me de 5-3. E até tinhas tuas falas, não era? Tinhas tuas falas. Os printes, as falas, o que eu dizia, em aspas. O quê? O rei-me todo, mano. Quando a minha mãe me diz, olha, chegou aqui a polícia, e eles falaram em ordem de prisão, e eu, o quê? Eu já nem me saí para cá, já me saí para o meio do mato, fugiu. Ah, tu ia ser fugitivo. Ah, vê lá. Olha o gajo. E depois cheguei lá, é que o Bicara era por causa do YouTube. Fogo, vê lá. E isso em que altura foi, mais ou menos? Ui, esquece. Em que ano, mais ou menos? Foi mais ou menos recente. Dois anos e qualquer coisa. Não foi recente e nós entrámos neste break por causa do Covid, esquece. Foi para aí há dois anos, três anos. Foi há três anos? Ou seja, foi... Ou se calhar a tem menos, mano. Eu sou péssimo com datas, espera aí. Não foi de 2017, mas não? Deixa-me ver, mano. Não sei, não faço a mesma ideia, se eu juro. Bala para estar a dizer que foi, se... É que eu estou a ver aqui uma coisa... Olha, eu sou só a ti, como teu advogado, legend. Fica calado. Só sobre reactos. Hã? Só sobre... O que é, estás a ver regras, mano? Não digas. Não, não é isso, mano. Eu estou a ver só uma cena que é, tipo... Responde só na presença de um advogado. Mano, e há, tipo, em que ano é que fizeste esse vídeo de fazer fogueiras? Diz-me só, mano. E diz-me, por favor, que não é 2017. Estás-me a trollar. Não é trollar, mano. Eu só estou aqui a... Vai já de cano. Deve esse encontro. O verdadeiro. O? Foi ele? Não sou eu. Não fui eu. Deve ser o dele. O meu não. Ou se calhar... Não, é o dele. É o ei do Rubanex. O que andas a fazer é o Rubanex? Estou a trabalhar, pá. Como é que é? Foi em descarro. Se foi há três anos, estávamos em 2021, pronto. Em 2017 não foi. Ou seja, não foi, não foi. Não foi. Ah, tu não foste o gajo do Podrógão Grande. Ok. É isso, mano. É isso que eu queria saber. Só queremos por semana. É isso que eu queria saber só. Não, mano. Eu, inclusive, até, tipo, dizer os sítios onde fiz aquela cena. Está tudo descrito. Tipo, dizer tudo. Ok. Não, mas dizer tudo. Fogo até agora até... Tu não lhes mostraste os vídeos... Já tens cadrasto, então. Cadastro. Quem é cadrasto? Cadastro. Foi há um ano... Já. Mas criminoso, então, mano. Mas tu não lhes mostraste o vídeo por editar? 10 de 11 de 2019. Menos de duas semanitas atrás. Espera aí. Ok. Pronto. Está fixe. Mas não lhes mostraste? Está aí. Ah, está aí. Tu me mostraste em privado. Exato. Já. Já. Como carai. Mas esse vídeo que eles aconselharam-te a tirar foi? Qual? A própria... E este aqui? Não, não, não. E eu próprio disse que queria fazer este vídeo. Ok. Mas puseste-me em privado para mais ninguém ver? E está em privado porque eu não tenho nada agora no meu canal. Que eu tirei todos os vídeos. Mas... Tu não nos tiraste, só me meteste tudo em privado, certo? Sim, mas... Ok. Eu não sei se deu para reparar, mas eu até deixei que o pessoal tivesse tempo para fazer reacts. Até deixei assim mais um bocadinho. Não, marketing. Claro, claro. Não, então era tipo... É marketing também. Era o teu trabalho, era a tua cena, era o que se estava... É marketing. Sim, também era marketing. Também não posso ser bobo, não. Tu viste o último react que eu fiz, o último vídeo que tu apareceste, foi um com o Rubanex. Eu ouvi poucos reactos, mano. Eu ouvi poucos. Sim, mas tu... Para os vídeos que eu já vi que tu já viste o molho e eu ouvi poucos. Mas há um que está o Rubanex com o Normando a fazer umas merdas com as que és no mato e tu apareces. Ah, já sei. E eu meto a música da Champions quando tu apareces. Curti o molho, mano. Curti o molho. Apareceste, desapareceste e ainda fizeste uma escada para ele. Exatamente. Mano, tu podias fazer como aquele canal. E na parte do fim, vocês não repararam, mas o Normando estava com frio, eu dei-lhe o meu casaco, o Ruben estava sem telemóvel, o Caraças e eu dei-lhe o meu telemóvel também. Amém.